Cristal Decor é a sua casa sempre na moda com muito bom gosto, requinte e sofisticação. A Cristal Decor acabou de chegar da feira de imóveis e decorações com grandes novidades. Dá uma olhada só nessa sala de jantar. Sabrina com oito cadeiras, tampo de vidro temperado, bizotê, madeira maciça, gente. É material de qualidade e o tecido da cadeira é de linho. Gente, tá com descontos especiais também as novidades aqui da Cristal Decor. Sai por R$ 3.490. Além disso, tem diversos layouts de sala de jantar com quatro cadeiras, seis cadeiras pra você escolher. Agora a gente vai falar do estofado Casa Blanca, 3,30 metros, com chés, tecido veludo, almofadas soltas no encosto e pilô no assento, dando muito mais conforto pra você relaxar aí na sua casa. Sabe por quanto? Por R$ 2.200. E o showroom anterior com 50% de descontos e tem variedade de produtos pra você aproveitar. Lustres, estofados, poltronas. É a variedade e a qualidade. Muito bom gosto aqui na Cristal Decor. Então vem até aqui, Avenida Getúlio Vargas, 2197, telefone 3879 4030. Você quer ficar muito na moda e a sua casa também? Então vem pra cá, Cristal Decor.